Sejam bem vindos ao meu canal, eu sou o senhor Billy, ou somente Billy, e bora continuar The Walking Dead aqui, de onde a gente tinha parado, eu tenho que olhar pousada eu acho Ela vai falar, nada, que isso, CD Octobre 13, 1998 Se que nós botamos a música vai dar vento Crazy Hum, devia ter botado CD Isso, provavelmente tem copyright nessas músicas Vou ter que cortar o odd inteiro dele, ainda não dá né Joy O que é essa música que você está cantando? Eu não tenho visto uma dessas músicas Será que está perto do Natal? Acho que deve estar Clem, nós podemos usar alguma ajuda Aqui Sarah, você pega isso e coloque eles lá Você conhece Kenny antes Deve ser incrível ver ele novamente Quando eu o conheci Bem, ele é tão diferente agora Como você o conheceu Mas você deve estar tão feliz Ele disse algo sobre antes Não Ele não fala sobre antes Eu conheci ele Oh Tudo Precisa um pouco Coxa Nesses dias Perfeito Agora nós só precisamos A Cátia Nós sempre tínhamos um anjo A minha família não celebrou o Natal Mas eu ainda amo as decorações Uma artesina Enquanto uma estrela para a árvore Que isso O que é um cara fofo Um mapa Nossa região inteira Nossa, o lugar aqui é muito vulnerável, cara, é tudo de vidro. É louco, por que eles seguirem-nos tão longe? De que que eles estão falando, será? Vi luzes, alguém estava nos seguindo, eu acho. Eu acho que alguém estava nos seguindo. Como você sabe? Como ela sabe? Nós temos que assumir que eles voltam lá. Nós não podemos tomar qualquer chance. Nós deixamos à dawn. Mas nós estamos seguros aqui para amanhã, certo? Clementine, você falou com esse homem, Walter, certo? O que ele disse? Você não disse nada sobre nós, did você? Nós temos que ser cuidadosos. Eles podem estar escondendo algo. Ele mencionou alguém outro. Alguém outro? Quem? O seu amigo. O seu nome é Matthew. Olha, eu não me importo o que esse homem disse. Nós estamos aqui hoje. Apenas conversa com o resto deles. Eles confiam em você. Veja o que você pode descobrir. Eu vou encontrar o Luque. Cães, eu não me sinto muito bem. Bec, o que está acontecendo? Eu só preciso algo para beber. Você tem isso. Eu vou estar em volta. Eu posso escolher uma bolinha, uma estrela ou... Vou botar o anjo. Você está me desculpando com a Sara. Ela parece muito legal. Beleza. Eu gostava de adorar esse tempo de ano. Você sabe, agora que os seus amigos estão aqui, esse lugar está começando a sentir como uma verdadeira casa. Matthew e Walter são incríveis pessoas. Honestamente, é perigoso ser esse tipo. Mas eles não podem ajudar. Onde está Matthew? Como eles parecem? O que parece Matthew? Oh, ele é um homem bonitinho. Um pouco mais curto do que Walter. Ele deveria voltar logo logo. Hum, ferro. Eu queria perguntar para você. O Kenny parece diferente para você? Eu não o conheci antes. O que é o Chris? Ele tem bons dias e ruins dias, como todos os outros. Ele parece diferente para você. Ele parece diferente para você. Ele parece diferente para você. Eu não sei. Você três trabalha com você. Kenny! Não é ótimo? Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho que ir para você, Ken. Eu tenho que ir para você. Eu tenho que ir para você. Eu tenho que ir para você. Mas eu te digo, quando eu te conheci, ele não é um voo. É que esse cara ali que eles tão falando é aquele que a gente matou, que a gente matou, não. Que o Piazinho ali matou. Aí sim, né, são ferrados. Agora que eu descobri. Acho que é possível, não vai ser fácil. Eu sei que vai ser difícil, mas ao mesmo tempo... Eu já me sinto um pouco menos solucionada, porque eu sei que não importa o que acontece, eu vou encontrar alguém novo. Ela está chando. Você quer ouvir? Essa comida olhe bem, né? Posso? Ela vai ser uma jogadora. Não é do aquele cara, sabe? Estava meio estranho aí de quem. Quem é isso, então? Se o Alvin encontrar, ele me matou. Eu não sei o que fazer. Eu não acredito que eu estou pedindo uma garota por advogos. Mas acho que nada vai acontecer. Ele não te matará. Aí é o meu cara. Você está bem, bebida? Eu estou bem, você grande doce. Eu só preciso pegar um pouco de comida em você. Obrigada por estar com ela, Clem. Bem, todo mundo. O alvinho está servido. Vamos, vamos comer. Nossa, se for o cara que a gente matou lá embaixo, não é um ferrado. Olha o que eu descobri. Você está bem, cara? Sim, eu só... Eu esperava que eu não peguei aquele trigger. Vamos tentar esquecer de isso. Aqui, Clem. Aqui você vai, Clem. Clem, nós estávamos apenas falando. O que é o negócio com o garoto? E o que é o nome dele? Luke? Ele está em charge? Você confia em ele? Candy, por favor. Sarita, nós não sabemos esses caras. Ele parece legal. É o cara que me ajudou. Eu gosto dele. Ele é um bom cara. Você confia em ele com a sua vida? Eu acho que sim. Esse cara, Big Al, ele disse que eles estavam na corrida. Algumas pessoas estão atrás deles. Bem, você não precisa se preocupar mais sobre isso. Eles vão ir amanhã e você pode ficar aqui. Absolutamente. Eu não posso andar com meus amigos. Estou cansado de correr. Ela está indo para o bem. Se isso é o que ela quer, é claro que ela está indo. Certo, Clem? Obrigado. Claro. Isso é como um sonho. Caramba, eu estou tão feliz agora. Eu nem posso te dizer. Eu vou te dizer. Olá. Olá. Eu espero que você goste da comida. Oh, é ótimo. Obrigado. Pesos e bens. Great for nutrition. Não muito bom para sair, eu te dizer. Então, é o Lutex e o Nick. Olha aí, Nick. Vocês parecem como um combate. O que é isso? Eu estou dizendo que vocês parecem bons amigos. É tudo isso. Então, qual foi o plano aqui? Estar para o ganho? Na verdade, nós estávamos pensando em continuar. Um lugar no norte. Você ouviu de um lugar chamado Wellington? 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 É um lugar. É, isso mesmo. É. Krista e eu iríamos lá. É um grande campo, perto de Michigan. Michigan? Você tem um problema de ouvir, filho? Sim, Michigan. Pensar sobre isso. Neste água, muita terra. E um frio de vento, Então, os caminhos ficam mais rápidos. Parece que é um maldito. Escute, Vanilla Ice. Eu não sei o que é isso, mas você é mais fácil de sair na noite. E aí, vai ficar bem comigo. O que é o problema com você? O que é o problema com você? Nós não estamos ficando. Ela está ficando? O que? Desculpe-me? Por favor, não se liga. Senhoras, por favor. Não precisa disso. Não precisa disso. Agora, olhe. Nós todos tivemos um longo dia. Por favor, comer. Passa-me aquela cana, Duck. Duck? Quem é Duck? Era o filho dele. O Duck era o filho dele. Ei, Clementine. Você me manda uma mão fora, por um momento? Se iniciou? Vambora. Eu espero. Eu espero. Vambora. Eu quero ficar com você e Kenny. Então, ficará com você. Eu sei que isso gostará de Kenny. Eu o esqueci. E ele esqueceu. Eu peço. Eu digo que o mundo está acabando. Mas vou te contar um segredo. Não é. Não. As pessoas são mais políticas agora do que antes. No final, não podemos mudar o mundo. Tudo o que podemos fazer é continuar aprendendo de um outro, empatizar e usar nossas corações. Toda a guerra é um síntoma da falta de manhã como animal pensado. Steinbeck, você lê-lo? Eu vou ter bastante tempo para te acompanhar com a sua leitura. Meu parceiro, Matthew, está amassando bastante a coleção de literatura. Eu acho que você vai gostar. Em qualquer caso, o ponto é que, as vezes que nós tenhamos nossas corações sobre nós, nós sempre podemos fazer a certa escolha. Certo? Nunca é tão fácil. O que é o problema, Clementine? Há algo que você quer me dizer? Você pode falar comigo, Clem. Há quase nada que você pode me dizer que me surpreenderia. Eu posso te promete isso. Estou preocupada com o teu amigo. Eu acho que... Não se preocupe. Matthew vai voltar em breve. Mas eu acho que... Mas eu acho que... Ei, filhos. O que vocês dois estão falando? Não deu pra falar. Não deu pra falar. Que droga. Oh... Política? O que diabos? Não sendo de Floridão, eu imagino que você sabe tudo sobre política, Kenny. Mano, eu sei que uma vantagem de viver no Apocalipse é não lidar com essa coisa mais. Eu só ia ver as ruas de volta antes que o vento se acesse. Dê-nos uma mão? Claro. Ops. Miss? Essa mulher parece aquela da DLC. Por favor, você tem alguma comida? Você está bem? Eu vi a casa e... Eu tenho uma família. Nós estamos morrendo. Nós vivemos lá. Claro. Por que você não come in, miss... Bonnie. É, ela mesmo. Na DLC. Walt, eu não sei. Você só vai deixar ela in assim? É tudo bem, Kenny. Nós não sabemos essa garota. Então, vamos ter que chegar a conhecer ela. Certo, Clem? Walt. Quanto dano pode fazer essa pobre mulher? Ela não pode machucar ninguém. Ela não pode machucar ninguém. Olha ela. Obrigada. Obrigada. Realmente. Mas essa chuva vai estar em breve. E eu tenho que voltar para minha família. Eu vou trazer algo para você então. Você não tem que fazer isso. Não, não. Está tudo bem. E o que com as pessoas? Nós temos bastante. Você mantém. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Será que ela taca para o resto do pessoal? O Vince? Eu tenho uma garota como você. Ela estava grávida. Ela estava grávida. Tem 11. Nossa, eu tenho 11 anos já. Vamos ver a menina dela na DLC. Aqui você está, miss. Isso é muito. Não me engano. Eu não sei como te agradecer. Só para ajudar alguém mais abaixo da linha. Obrigada. Muito obrigada. Eu vou voltar agora. Você está segura. Você também. Clem, vá para dentro e ir para a cama. Walt e eu temos que conversar por um segundo. O que é isso? O que é isso? É, eu sei. Putz. Eu já tinha descoberto. 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 Caramba. Caramba, Nick. Eu não acho que o Walter conhece ainda. Então, nós temos que manter isso quieto. Eu quero dizer, ele sabe o que ele faria se encontrar. De jeito nenhum. Nós devemos lhe dizer. Ele vai perguntar quem fez isso. E você vai lhe dizer. É a melhor coisa para fazer. O pior é que eu não quero a gente boa. Temos que contar algo. Ei, se há algo acontecendo. Eu quero saber. Não. Só vai voltar para a cama. Estou sério. Vocês podem falar comigo. Oh, Jesus. Oh, Deus. Oh, Deus. Caramba. Ei, Nick. Eu não posso, cara. Eu não posso. Não arraste. Arraste. Está terminando. Eu tenho que lhe dizer, Luke. O que? Ei, Nick. Você não pode fazer isso. Você é louco. Eu tenho que. Eu não posso falar com ele. Ok. Eu ouço você. Mas... Eu quero dizer, cara. Você sabe o que ele vai fazer? Você deve lhe dizer. Sim. Sim. Nick. Eu estou te avisando. Isso é suicídio. Eu vou viver com isso. Jesus Cristo. Jesus. Eu não consigo lidar com isso. Olha, Clem. Só... Vá fazer essa coisa. Ok? Não. Deu para escolher. Já sumiu a faca. Já sumiu a faca. Ah, ele achou a faca. Putz. Já descobriu já. Walter. 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 Eu sempre gostei desse cacau. Walter... Walter, Matthew. Eu me dou John Matthew quando tudo isso começou. Eu sei que ele está morto. Quem isso foi? Foi ele mesmo? Foi aquele garoto? O que é o nome? Nick? Eu ouvi ele conversando antes ou algo sobre um homem atingir. Eu o vejo. Eu o vejo na frente. Eu não sei o que era. Mas agora... Foi nós. Foi nossa culpa. Jesus. Eu... Eu não me sinto bem. O acidente? É... É o Nick um bom homem? Ou é ele apenas como todos outros? É ele apenas um dos... Aqueles... Aqueles que não dão uma merda sobre ninguém mas eles mesmos? Ele é. Ele é um bom homem, Walter. Ele sempre estava saindo de fora. Eu lhe disse que algo assim iria acontecer, mas ele não ouviria. Não, o Matt sempre sabia o melhor. O que aconteceu? Conta, conta, conta. Você precisa dizer. Digo o que? O que aconteceu na ponte? Agora é a hora. Diga-me o que você fez. Diga-me, filho. Diga-me o que aconteceu. Digo. Diga-me, olha. Diga-me o que aconteceu. Digo que ele estava saindo de minhas amigos. E eu... E eu... E eu... E... 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 E eu... Eu não sei o que eu fiz. E eu não sei... Você sabe o que você fez comigo? Você tem algum解? Eu não sei o que... Eu desculpe. Desculpe, Walter. Desculpe, Walter. O que está acontecendo? Walt, o que está acontecendo? O estômago está correndo sem controle. O som vai tirar walkers. Temos que desligar agora. Me ajuda. Carrega as armas. Armas? Aquela coisa é uma maldita de dinheirinha. O que é isso? Carrega! O transformador tem que ir. Tem que ver. Eu poderia usar uma mão. Eu vou com você. Eu vou fazer isso. Não! É muito perigoso. O resto de vocês, deixe essa coisa desligada. Carrega! Como é que você desliga isso? Alguém sabe como fazer isso? Excelente. Eu posso fazer isso. Ok. Eu vou fazer isso aqui. Nick, escane os árvores comigo. vou fazer isso aqui. Entendo agora. Ok. Está bem escutado. Quanto é isso aí? Isso está sem escutado. Você desligada? Você errou? Algo não está certo. Sim. Nós não temos muito de município. Temos que voltar ao lago. Eles estão atrás de nós! Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Vamos lá. Vamos lá. Não está certo. É hora de pegar o que está видимinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tinha uma zumbia escondida Ali embaixo da arma Caramba! Deu um coci... Tá muito pequenininha Vou pegar a faca Vem aqui, vem! Ó! Por favor, me ajuda! Calvou a vida de linda Clam, vá dentro! Vá! O pau comeu já É pior, quanto mais atira mais chama a gente Quanto mais atira mais chama a gente Que diabos? Metralhadora, que isso? Ferro Nossa, acharam a gente Nossa, ela tava do lado deles Que bosta Como é, pessoal? Onde está Rebecca? Carver É bom ver você também Pai! Sara! Que eu posso ir para trás? Homem Vá dentro É você Continue movendo Filha da mãe Olha esse lugar. O que você está fazendo aqui, Bonny? O poder e tudo. Mas tem muita pintura. É muito grande. O Bill vai me amar. Mas a maioria deles pode estar em qualquer lugar. Como nós vamos ver com esses caras e procurá-los também? Caraca Acho que eu não fiquei com nenhuma arma Passando lá em cima, viu? Passa-se O cara é esperto Escute, eu só vou perguntar de uma vez Onde é a Rebecca? Sara, olhe para mim Ela vai estar bem Ah, é ela, cara Nossa, é do carver o filho dela, eu não acredito Isso é simples Você quer isso, rápido Vocês todos jogam bem E mostre suas faces Descutei meu pai Não, Alvin Ele vai matar ele Não, Alvin Nós temos que ir lá Eu não posso fazer isso Back O bebê Você precisa de um médico Não, onde está Luke e Kenny? Nós temos que ajudar Carlos A única maneira de ajudar ele é fazer o que o cara diz O que é o cara do que o cara diz? O que é o cara do Luke e Kenny? Olha essas armas Eles vão te atirar e as pessoas vão morrer Com os dois Alegre Clint pode ir para o cara Alegre O que ela vai fazer? Você ouve ele? Carver sabe que ela é com nós Alegre 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 Que o cara diz Nós vamos lá Ele vai matar você F*** você Ele a pez Ele a pez Ele a pez Clem Lá vaga Ele vai matar ele Ele vai matar ele Ele vai matar ele Ele vai matar ele Rebeca Nós temos que descer Bill Stop Você está bem? Você não quer os carros? Por favor, deixe esses pessoas ir. Só que... Calma! Clem, você pode acertar minhas mãos? Vou tentar. Eita, já foi. Kenny! Não se move. Eu não consigo ver eles. Veja eles. Um vazio de escudo. Puta merda. Não! Walter! Isso é para o nosso homem. Agora eu não queria fazer isso. Mas você não me deixou muita escolha. Então aqui é o que vai acontecer. Eu vou marchar para outro de seus amigos aqui. Eu vou colocar um pedaço na parte de suas mãos. O que é que vai acontecer agora? É a sua escolha. Caramba, vai matar todo mundo. Alvin! Por que? Porque você não gostou de mim? Você poderia ter colocado um pedaço. Você poderia ter... Ou você poderia ter sido civil. Bill! Não! Não! Vamos fazer o que você quiser. Eu amo você, Bec. Bill, por favor! Bill, por favor! Kenny! Luke! Não pegue! Não pegue! Ah! 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 Cine, você ouviu quando? Por que eu não estou surpreendido? Por que você não tenho de ser surpreendido? Eu a avôsa. Eu a avôahi de o outro não seguir ele. Veja onde ele levou você. Mas você está segura agora. Nós vamos para casa. Como família. Ok, se torna. Nós vamos para o campo. Eu não sei se nós pudemos salvar o Walt. Mas eu sei que um de nós não nos derrubou. Eu sei. Os caras estão cansados sobre o que aconteceu. Mas vamos lembrar que esses são nossos irmãos e irmãs. E eles têm um papel importante para jogar nessa comunidade. Eles estão indo do povo? Sim. Isso não significa que eles não conseguem ganhar o caminho de volta para o Fold. Isso não significa que nós não conseguimos encontrar em nossos corpos para lhe desculpar. Não sei o que está bem. Os que escolham não aceitar nosso amor. Eu sicuramente desejamos que eles tivessem. Uma chuva está no caminho. Sabe que tinha como só o Walter? E eu vejo vocês no próximo episódio. Na próxima temporada. Valeu e falou. Tchau. 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 Tchau.